Gente, eu estou indignado com o governo do estado de Roraima. No início do ano, foi amplamente divulgado que a Assembleia Legislativa ia congelar o repasse para todos os poderes, em função da crise do estado de Roraima. Ora, agora o governo teve um superávit de arrecadação na ordem de 606 bilhões de infração. E sabe o que o governo fez? Está repassando para o Ministério Público 28 milhões para o Ministério Público construir uma nova sede. Já tem uma grande sede. Ora só, Roraima não tem saúde, não tem educação, muitas aulas ainda não começaram, não tem merenda escolar, as vicinais estão destruídas, uma crise migratória, estamos com crise na área de segurança, os concursos estão todos suspensos e o denário passando 28 milhões para o Ministério Público construir uma sede. Será se tudo isso é porque o denário tem um processo de cassação de mandato? Será? Será se é um acordão? Será se é um acordão? Ministério Público, vocês são uma vergonha para o povo de Roraima. Vocês tinham que fiscalizar. Roraima está sem políticas públicas. Não tem saúde, não tem educação, não tem segurança, não tem emprego. O povo sofrendo e vocês pegando 28 milhões para construir uma nova sede. Presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalciniê, eu entrei com pedido de impeachment. Esse pedido está engavetado. Eu quero uma reunião com V. Exª e com todos os deputados. É um absurdo. Denário, você é um irresponsável. Ministério Público, vocês são uma vergonha. Eu convoco a população. Vamos reagir, vamos para a rua. Não vamos mais deixar esses órgãos fazerem a gente de palhaço.